Micro-oimbo com pacientes que faziam hemodiálise e tombou na BR-343 na região norte do estado, oh meu Deus do céu! As vítimas, graças a Deus, tiveram apenas ferimentos leves, não tivemos vítima fatal, né Maria? Graças a Deus! Tony Black, o repórter intermunicipal, o intergaláctico, ele mesmo! O olho de águia, voa alto, pia e amostra! Nós estamos na BR-343, ela nos leva ao norte do estado do Piauí. Um micro-oimbo que transportava pessoas com tratamento em hemodiálise, deixava a capital piauiense rumo, exatamente ali, a Piripiri, Campo Maior, Cocal de Tênis. Quando chegou nesta região, passava um caminhão carregado de frutas e verduras. O motorista, para não ter exatamente que bater no carro, desviou o micro-ônibus, o mesmo caiu na rebanceira, carregava exatamente, levava os pacientes. O motorista, inspetor Alexandre, qual foi realmente a situação deste episódio? O caminhão e o micro-ônibus estavam se deslocando no mesmo sentido. E o caminhão, que ainda não foi localizado e identificado, ao fazer uma ultrapassagem local proibido, colidiu lateralmente com o micro-ônibus, com o ônibus, e esse micro-ônibus, ele perdeu o controle saindo da pista de enrolamento e, consequentemente, tombando. O resultado desse acidente foram dez homens, dez pacientes, dez passageiros que sofreram lesões leves e quatro mulheres passageiras também que sofreram lesões leves. Os pacientes foram encaminhados, as vítimas foram encaminhadas aos hospitais de Campo Maior e de Piripiri. Nesse acidente específico, a ultrapassagem em local proibido terminou causando esse acidente, ou seja, é um erro humano e que poderia ter sido evitado. A PRF sempre realiza fiscalizações nesses locais onde acontecem muitos acidentes justamente para estar evitando. Nós estamos às vésperas de um feriado e todos esses eventos, eles chamam a atenção da PRF e nós vamos estar durante esse feriado intensificando a fiscalização para justamente reduzir esse índice de acidente que é alarmante aqui no estado do Piauí. O inspetor Alexandre, o PRF, falando de acidentes, inclusive dando conselhos como evitar acidentes. Na lente, na tela, na TV Antena. Tchau, tchau.